Bom dia, familhinha que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Um daily vlog aqui no canal e hoje eu tô toda combinando, olha pra isso. Verde com vermelho. Bandeira de algum país isso, né? Hoje é terça-feira e estamos a familhinha inteira em casa porque a Larinha está de férias na escola. Vou falar baixo porque o papai tem conferência aqui do lado. Mas eu quero mostrar pra vocês isso. Tcharam! E o quartinho do baby tá ficando cheio, hein? Já temos o berço. Se vocês perderam, a gente fez vlog mostrando, montando. E explicando porque que ele tem um berço assim, né? Tão pequenininho. E aqui, gente, tem mais duas peças muito importantes pro quartinho desse lianzinho. E durante o dia de hoje, a gente vai comprar as coisas de decoração que ainda tão faltando. Que eu não encontrei nada lá no supermercado, né? No último vlog que eu mostrei pra vocês. Eu sei. Minha gatinha está de férias da escola. Olha, que delícia que eu pedi pizza. Que delícia! Agora a gente desliga, né? Não, mas a gente não tá melhor. É só quando... Quando eu pegar as letras. Tá dodói, minha filhinha. Né, amor? Tá muito dodói. Quer dizer, hoje ela já tá bem melhor. Só quando eu tô... Só quando eu tô... Só eu mesma que tô fazendo. Quando eu faço. Devagar, faz. Deu muita febre. Mas quando eu faço fortes? Muita febre nela. E depois deu dor de ouvido. Dor de garganta. E aí ela tá tomando um antibiótico forte. Um dia já assara. É. Um dia já assara. Ai! Nossa, que difícil levantar. Com essa pancinha aqui. Hoje o Leandro tá bem amarradinho aqui. Terminei agora de fazer nosso almocinho. Macarrão no molhinho pesto. Um stockeloff de camarão. Aqui tem arroz com vagem. E aqui temos um purezinho. Miam, miam, miam. Ó, nós estamos em ritmo de carnaval. Almoçando. Ritmo! É ritmo de festa. É ritmo de festa. Nossa, você é velha, hein? Como que tá... Você ficou 50 anos, né? Como que... Tá quase, né? O papai vai fazer aniversário, né? A gente vai fazer uma festa surpresa pra ele. Só que ele já tá sabendo. Olá, tá bom esse camarão? O que que aconteceu com o camarão da mamãe? Muito sal, muito sal. Muito sal, né? Muito sal, muito sal. Tá difícil acertar agora. Mãe, eu quero falar um segredo. Conta o segredo, vem. Só que esse é uma surpresa. E aqui, esse é um aniversário. Ah, foi com... Bye! A grávida está com desejo de comer um doce. E eu vou tentar fazer um doce pela primeira vez na minha vida, tá? Eu nunca fiz esses doces caseiros. Olhei a receita, o outro ingrediente era uma colher de manteiga. Então, vou pegar minha manteiga congelada. Tá dura pra burro. Que jeito de ver, terni? Que jeito! Cadê? Ah, eu creio. Lápis. Ah, esse inverno com essas folhinhas caindo no chão é lindo, né? Pode! Dragon! Aí é aquela pessoa que não sabe, né? Cozinha nada em fogo baixo, já queimou o leite condensado. Mas parece que vai virar um brigadeiro, gente. Pensa na pessoa desesperada. Porque, gente, de boa. Eu acho que se eu fiz doce na minha vida, foi duas ou três vezes em toda a minha vida. Eu gosto de cozinhar, mas eu só cozinho com comida salgada. E aí, lá na receita tá dizendo que pode colocar fruta, né? Pode colocar não. Deve colocar uma fruta por baixo aqui na forma. Só que ele fala pra escolher a fruta que eu quiser. Porém, eu não sei se a tangerina, no caso, né? Que é o que eu tô com vontade. Vai ficar bom. Eu não sei se isso daqui é um ponto de brigadeiro. Mas eu acho que ainda tá mole, né? Vou deixar mais um pouquinho. Tô com medo também de queimar. E aí, ficou assim, ó. Tá vendo? Com o creme de leite. Aí, enquanto ele esfria um pouquinho, eu vou derreter esse chocolate inteiro. Esse chocolate aqui é meio amargo. E ele tem... Como chama, gente? Amendoim. No meio dele. Por isso que vocês estão vendo essas bolinhas. Daí, agora, eu vou colocar isso aqui. E depois o chocolate por cima. E aí, coloca na geladeira. E serve geladinha. Chegou mais uma coisinha pro Lian. E a Lara vai para as compras de decoração de patins. Preparada? Só tenho. Vou aproveitar que esquentou um pouquinho. Olha, ó. A gente nem tá com o toca-roupa assim. E aí, vou deixar ela se divertir um pouco. Enquanto eu preparo esse restante das coisas do Lian. Porque tá difícil terminar. A Larinha foi super bem, ó. Desceu já com o patins no pé. Tá segura, Lara? Que vai conseguir andar? Desceu. E aí, é bom que ela vai treinando. Entendeu? Eu só tô... Eu só tô segura aqui. Eu só tô segura aqui dentro do carro. Eu não tô segura ali lá fora, não. Direito nenhum. Lá fora a mamãe te segura, certo? Como vocês sabem, aqui na França tá tudo fechado, né? Por conta do coronavírus. Só que eu pesquisei, tem umas lojas que são menorzinhas. E aí, parece que o governo deixou essas lojas que são menores abertas. Então, eu pesquisei uma que fica não muito longe aqui de casa. Fica uns 10, 15 minutos de carro. E vou lá com a Larinha pra ela me ajudar a escolher essa decoração aí do quartinho do Lian. É de pinguim. O que que é isso? É muito fofinho. Muito fofinho. É com o pato baby. Isso daí não tem nada a ver pro quarto do bebê, Guilara. Isso daí é um potinho pra você colocar o seu ovo. Pra você comer o seu ovo assim, ó. Olha a figura. Depois de muito andar, encontramos a primeira peça que eu quero. Uma cortina pro quarto do bebê. Vocês lembram a decoração, como eu falei que ia ser? Nesse tom aqui de verde, ó. Então, a cortina eu gostaria do verde. Por quê? Isso, esse é bem legal, ó. Ele não amassa. Parece uma sarja. Por quê, gente? O branco suja muito e não tampa também. Oi, Lara. Isso fica lindo. Isso fica lindo? Eu gostei desse daqui. Quanto que é, gente? Oh, Lala, 70 euros. É um cortina pra quietinha. Que caro. Vamos ver uma outra. Você gostou desse relógio? Tem que colocar uma pilha nele. Pilha? É, aqui atrás, ó. Deixa eu ver. É bem legal, né? Deixa eu ver. Umas coisas diferentes. Olha lá, ó. Os relógios bem diferentes. O que que você pegou aí, Lara? Você tá colocando dentro de vocês? Pra quem que é esse espelho? Pra mim. Mas a gente não veio comprar decoração pro quarto do Lian? Eu vou comprar coisas pro Lian, só que eu quero uma sota minha e uma sota minha. Tem uns quadrinhos lindos aqui. Olha pra isso. Com arco-íris, o solzinho. Só que não é da cor que eu quero pro quartinho dele. Tá vendo que gracinha que fica na parede? Tem uns pássaros aqui também, estrelas, mas o dele é nuvem. Então não tem nada, por enquanto. Como estou linda, como estou linda. Acho lindo o planto assim, ó. Quer colocar dentro de casa? E essas são todas artificiais, mas nem parecem. Mas minha casa já tem, já. Foco, foco, foco. Quadrinhos. Esses aqui não tem graça. Tem lindos aqui, ó. Só que tudo rosa. Cadê? Ajuda. Esse aqui combinaria, ó. Só que ele é bem grande. Não estava pensando em algo assim. É muito adulto, né? Mãe, eu já tenho algumas coisas, ó. O quê? Mas o dele... Tá muito adulto esse. A gente tem que achar umas coisas mais de bebê. Evoluímos um pouco nas compras. Porque a gente não estava achando nada. Mas essa loja, ela é um pouco bagunçada, assim. Fazendo uma crítica. Mãe, onde que é a França? Onde que é a França? Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Paris, aqui. Estás falando em espanhol? Minha, você fala em espanhol? A Lara canta em português, em inglês, em francês, em espanhol. Muito bem, Lara. Ela já soltou minha mão, ó. Já é uma evolução. Agora eu tô ensinando pra ela como que ficam as pernas. Tá muito abertas. Tem que fechar um pouquinho mais. Ok? Sobra um pouquinho pra frente. E... Vá lá. E aí! A gente sai pra comprar as coisas pro Lian. E aí, a dona Lara quer comprar as coisas pra ela. Vem pra manteiga. Vem pra manteiga. Vem pra manteiga. Bota a manteiga lá direto na frigideira. Tá bom. A gente vai fazer um pão pra Lara. Ó, agora são quatro e meia da tarde. Vai chegar nesse horário, já vai escurecendo aqui, porque a gente ainda tá no inverno. E vai esfriando. E a Lara já começou a ficar com o nariz entupido de novo. Daí a gente tá pingando um sorim pra lavar bem. E eu acabei de fazer um soro, não. Fazer um chá pra ela. Um chazinho de limão com mel. E quando tá assim, gripada, com o nariz entupido, tem que ficar lavando toda hora. Pra ir descogestionando. Não é machucado. Não é machucado, gata. Eu já te falei que é uma casquinha que tinha ali. Cadê? Olha lá o papai que tá fazendo safadinha. Pai, esse cachorro é do bebê. Bom, como eu falei, não tinha muita coisa na loja. Não tinha mesmo. Mas encontramos algumas fofurices que combinam com o cortinho dele. O que eu mais amei foi esse cachorrinho. Por isso que eu tô mostrando primeiro. É um cachorro que é um peso de porta, sabe? Super útil. Que eu falei, pro quarto desse bebê eu não ia comprar nada que não fosse realmente útil. Ou porque assim, pra deixar bonitinho, né gente? Com o quarto de criança. E aí, ele é bem fofinho. Olha pra isso. E ele é fofinho mesmo, o material dele. Aí eu encontrei pra parede só isso aqui, gente. Não é o que eu gostei, que eu gostaria, o que eu queria. Mas foi o que eu encontrei. Tá vendo? Um quadrinho feio, o verdinho que eu queria. Com o solzinho. Lembrando que eu já encomendei pelo Amazon. Vou deixar uma foto pra vocês verem. As montanhas. E aí, eu acho que de um lado eu vou botar as montanhas. E do outro eu vou colocar o sol com as nuvenzinhas. E olha que fofinho. Esse é o espelho que a Lara comprou, gente. É um espelho em formato de coelho, assim, né? A paixão da Lara. Achei bem fofinho também. Eu queria botar esse aqui no quarto do Leão. Vamos botar no quarto dele? Uma outra peça de decoração que eu comprei foi essa caixa iluminada. Chama Bat Luminos. Então, ela é de madeirinha. Porque eu quero o quarto dele. Tudo de madeira. Cinza, preto e verde. E aí, ela vai iluminar a noite. Vai ficar muito fofo. Olha isso. Olha aí. O chorinho tá latindo? Achei muito fofinho. E eu acho que vai ficar bem legal. Quando eu colocar no quarto dele, eu boto as pilhas. Aí eu deixo vocês verem aceso. Porque é uma luminária também. É uma caixa, ó. A gente pode guardar as coisas aqui dentro. Tá vendo? É também uma luminária. Aí a gente liga aqui, ó. Bota as pilhinhas aqui atrás. A outra peça de decoração que eu comprei. Isso aqui eu coloquei no quarto da Lara também. Sempre teve. Eu acho muito útil. Também são luzes. Só que isso aqui é feito de LED. Feito de LED é o melhor, né? Isso é LED. Mas, eu acho que vocês vão saber o que. Deixa eu tirar, né? Tá vendo? E aí eu encontrei na cor que eu queria. Que era com esse verdinho. Tem uns verdes mais escuros. E um verdinho mais clarinho. E aí são as bolinhas pequenininhas. Pra ficar mais delicado no bercinho dele. Ou eu vou colocar em outro lugar. Ainda não sei, né? Pensei no berço, mas ainda não sei. Onde ficar mais bonitinho. E eu acho que tudo de luminária fica lindo no quarto do bebê, né? Pra decoração. O que vocês acharam? Lulu tá querendo sair, ó. Vocês estão perguntando dela, né? Ela tá ceguinha. Mas ela tá bem. Super bem, ó. A gente deixa aberta, ela sai, brinca aqui fora. Porque ela já conhece a casa, né? Então, não tem problema. Ela usou que tinha aqui quando a menina tinha saído. Ah, entendi. Agora eu vou me preparar aqui pra live que a gente tem lá no Rio Andrade Studios todas as terças-feiras. Então, se você ainda não tá inscrito lá, corre, se inscreve pra não perder. E nos vemos no próximo vlog aqui no canal. Montando os móveis do Porto do Lian. E quem sabe a gente já consegue decorar, né? Colocar muitas peças dessas que a gente comprou de decoração. Não esquece de curtir muito, muito, muito esse vlog, se vocês gostaram. E também de se inscrever aqui no canal, hein? Porque eu tô sabendo que um monte de gente aí que tá assistindo não tá inscrito ainda. Clica aqui já nesse botãozinho vermelho e se inscreva. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau! Tchau, 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 tchau.